Boa noite pessoal, serviço finalizado de blindex, instalação de kit pia, serviço de qualidade, vidro verde, temperado, tem muita gente fazendo vidro comum, sendo que nesse caso a gente faz vidro temperado, tem mais segurança do que o vidro comum, feito uma portinha aqui nesse cantinho, foi feita também a porta jateada para o banheiro, basculhante, Nessa casa aqui foi feito também aproximadamente uns 6 meses atrás o corrimão da escada, da escada que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, portãozinho, É isso aí galera, mais informação é o telefone, 975184277, Falar com o Thiago Tchau 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 Tchau